Toda a honra e toda a glória, nada ao Senhor, Rei dos Reis, não venha começar. Por onde eu andei, não vi ninguém me ajudar, caminhos tortuosos, espinhos pra pisar. Nenhuma mão, amiga, pra me socorrer, foi quando eu vi a Tua voz a me dizer... Venha como estás, eu sou Teu Deus, venha como estás, Tu és filho meu. Teus pecados já, não me lembro mais, sou Teu amor, sou Tua luz, sou Teu Pai, vai frente e não pegues mais. Por onde eu andei, não vi ninguém me ajudar, caminhos tortuosos, espinhos pra pisar. Nenhuma mão, amiga, pra me socorrer, foi quando eu vi a Tua voz a me dizer... Venha como estás, eu sou Teu Deus, venha como estás, Tu és filho meu. Dos Teus pecados já, não me lembro mais, sou Teu amor, sou Tua luz, sou Teu Pai. Vá em frente e não pegues mais, venha como estás, eu sou Teu Deus, venha como estás, Tu és filho meu. Dos Teus pecados já, não me lembro mais, sou Teu amor, sou Teu amor, sou Teu luz, sou Teu Pai. Vai em frente e não pegues mais, vai em frente e não pegues mais. Não importa o que você fez, apenas entregue o seu coração pro Senhor e venha como você está, Porque o Senhor tem o melhor pra você nesta terra. Seja, você deixa não participate, não é? Seja, você deixa não essa terra. Mas não é que eu sou Teu amor, sou Teu amor, sou Teu amor, Senhor, fome alto 별로, Se命 o amor fica a você da terra. Seja, você deixa não травma até o moy, né?